Hoje é véspera de São João e as tradicionais festas juninas do norte e nordeste do país já começaram. Para evitar acidentes de trânsito tão comuns nesta época do ano, foi lançada uma campanha. Junho é época das festas de São João. Forró, quadrilhas, comidas típicas e também muita bebida, o que então é um que não pode faltar. Mas toda essa alegria pode acabar em acidentes de trânsito. Não pegar a estrada depois de beber, nem dirigir cansado logo ao sair da festa. E o alerta é principalmente para os jovens. O trânsito é a principal causa de mortes entre a população de 15 a 29 anos. É uma cultura ainda que o brasileiro tem achar que não tem consequência nenhuma dirigir depois de beber. E a gente tem feito campanhas constantes alertando a população e pedindo que evitem esse tipo de hábito. E tem esse tráfego muito grande entre as cidades que fazem as festas de São João. E não só o problema da bebida, mas também do cansaço. Porque as pessoas ficam na festa até tarde e no outro dia eles pegam a estrada, mesmo não estando alcoolizados, muitas vezes estão muito cansados para pegar a estrada. Isso também é um problema grave. O cantor Leonardo tem um filho que se recupera de um grave acidente. Agora ele participa de campanha do Ministério das Cidades para conscientizar sobre os perigos do trânsito. Nessas festas juninas não pegue no volante depois de beber, por mais que a sua casa seja perto. A dor de um acidente pode durar para sempre. As cidades de Campina Grande, na Paraíba e Caruaru, em Pernambuco, têm as maiores festas de São João do Nordeste. O grande número de visitantes aumenta em até 80% a quantidade de veículos nas estradas. Além da campanha no rádio e na TV, essas cidades vão receber ações de educação no trânsito. No último ano, em todos os feriados que o Ministério fez campanha de conscientização, nós temos conseguido reduzir o número de óbitos nos acidentes de trânsito. E a gente quer continuar com isso, mobilizando a população para que se conscientize a dirigir com mais segurança. E a gente quer ver o número de óbitos nos acidentes de trânsito.